É isso aí, é o que você escutou aí o Boi falar, queda livre, escola de paraquedido Sou Maurício, tô buscando um cara mega corajoso aqui, quem? O Hermínio, e aí brother? E aí galera, beleza? Beleza, mais uma vez bem-vindo, sou Maurício Valeu, mamão Tô vendo que você já tá todo amarradão aí na parada Totalmente Show de bola Sozinho você não veio? Não vim, eu vim com a minha noiva, com a Sabrina Sabrina, tudo bem Sabrina? Primeira vez dela, segunda vez minha Segunda versão sua Minha noiva, estamos literalmente a um salto do casamento Uhul, isso aí galera Bem-vindos, espero que vocês sejam muito, muito felizes mesmo Com certeza Vamos ter feito hoje Vamos aí, ó Que a gente vai ter certeza que a gente sobreviveu Que era pra ser feito, né? Era pra casar mesmo, né? A gente sobrevive a qualquer queda Ó, isso aí galera Vamos jogar esse casal lá de cima desse céuzão aí, ó Bem-vindos O que a gente vai fazer agora, Hermínio, é treinar a nossa posição da queda livre, ok? Tranquilo Aqui Abre um pouquinho suas pernas Gol, 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 gol Caramba, gol, 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 gol Caramba, gol, gol, gol Vai Caramba Caramba A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL